Fala turma! Tamis Monteiro invadiram mais uma vez o canal da Equilíbrio Esportes e eu estava aqui conectada escolhendo meu próximo look de academia, de corrida e hoje eu quero ajudar você mulherada a escolher o seu look também da Equilíbrio Esportes, mas antes ajuda Equilíbrio, ajuda Tamis, se inscreve aqui no canal para receber dicas incríveis da loja e me segue lá no Insta também, arroba Tamis Monteiro Novo. Vamos falar um pouquinho de roupa feminina hoje. Bom, a Equilíbrio ela vende muitos produtos e alguns desses produtos são roupas para o público feminino, como a que eu estou vestindo hoje, que é da marca Elite. Na Equilíbrio você encontra uma variedade muito grande de opções de marcas diferenciadas. Então hoje eu queria conversar com você mulher mulher que de repente está começando, iniciando, está buscando aquela roupa com custo-benefício, com preço legal, mas que seja uma roupa estilosa e de qualidade e para você que também busca por conforto, por qualidade e já quer uma marca mais em evidência. Então eu vou falar um pouquinho desse conjunto que eu estou usando e também de um look da New Balance, mas vale lembrar que lá no WWW da Equilíbrio você encontra muitas outras opções. Como mulher o que eu mais busco para os meus treinos, seja na academia ou na corrida, é conforto e uma peça que me passe segurança. Então, por exemplo, eu acho que um drama que a mulherada sofre muito é de ter a segurança de que quando fizer aquele agachamento na academia, nada vai aparecer ou transparecer ali naquela peça. Às vezes a gente agacha, aí dá para ver calcinha e isso não é legal. Top também é um item que a gente busca por esse conforto e a mulher em sua variedade de corpo, tem ali a questão das costas mais largas, do seio pequeno, do seio maior. Então, a busca por uma roupa confortável e que dê segurança, eu acho que são os pontos altos assim para a mulherada. Este conjunto que eu estou usando é da marca Elite, são peças super confortáveis e com um preço muito bom. Eu super recomendo que vocês deem uma olhadinha lá no site, tem outras peças também. É um tipo de produto que você usa, lava e não vai ficar desgastado, não vai dar bolinha, vai te deixar segura nessa questão de não mostrar nada, não mostrar mais o que deve e são peças super estilosas também. Bom, produção, por favor, manda aqui mais peças. Olha aqui, me chegaram essas peças da New Balance, então eu vou colocar elas e falar também um pouquinho de New Balance. Espera aí, segura, não sai do vídeo. Vou lá. E olha só, já troquei de look e aqui na Equilíbrio as coisas são muito rápidas. Enquanto eu fui colocar esse look da New Balance, camisetinha super confortável e calça, chegou essa viseira muito linda da fila. Gente, olha aqui que estilo, que maravilhoso. Foi só correr, fazer qualquer coisa. Ela é para corrida e para tênis. Tênis, tá? Não tênis, é tênis aqui, tá gente? Para jogar tênis. E eu achei incrível, bem diferentona. Então eu já coloquei aqui para mostrar para você, mulherada. Homem também pode usar se quiser, né? Mas a mulherada que gosta. O bolso realmente não para de chegar coisa, gente. Olha aqui, essa é a munhequeira da fila também. Tem outros produtos fila. Mas voltando ao assunto, ao nosso tema, é... Roupas femininas. Tem um monte lá na Equilíbrio. São roupas bem legais, de marcas bem variadas. Então hoje, nesse vídeo, eu vesti um conjunto da marca Elite. Agora eu estou vestindo New Balance. Mas tem outras marcas lá, como Lupo, que é uma marca super conhecida. Tem Alten, shorts da Alten e tantas outras possibilidades, né? Então, volta a reforçar a ideia de você que é mulher que busca um look confortável e que traga segurança, lá você vai achar várias opções. Bom, aqui as opções não param de chegar, mas vamos voltar ao nosso assunto principal, que são os looks femininos que você pode encontrar lá na Equilíbrio. Então tem peças para todos os corpos, para todos os gostos. Então a mulherada, né? Que busca aí um look confortável, que dê segurança. Você vai ter aquela calça que não vai marcar, aquela calça que não vai te trair na hora do agachamento, mostrando mais o que deveria. Tops. Também tem uma série de tops com bojo, sem bojo, ajustável, né? A mulher, eu como mulher sei muito bem disso, né? A gente sofre muito um drama de ter as costas largas ou costas menor, o seio maior, o seio menor. E lá, de fato, verdadeiramente você encontra peças para a sua necessidade, para o teu corpo, para você ficar ainda mais bonita, mais gata, mais gostosa, correr para a academia e fazer aquilo que der vontade. Então fica aqui a minha sugestão para esses dois looks. O primeiro, que foi um look mais custo-benefício, super estiloso, mas com preço muito camarada. Recomendo que você entre lá no site e dê uma olhadinha. E o look da New Balance, que tem um valor agregado um pouquinho mais alto, mas é uma marca bem conhecida, de ótima qualidade também. E aí terão outras peças que você vai poder conferir lá no site, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, mulherada, manda que a gente vai responder tudo. A gente quer trazer a gente, né? Eu, agora eu invadi esse canal, eu sou a figura feminina da Equilíbrio. E aí eu quero trazer muitas novidades para vocês, porque tem muita coisa bacana por lá, tá bom? Bom, me despeço aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau. Tchau.